Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Barravo de Lagoon. Vamos continuando depois que nós fomos para Campbell. É isso. E pedimos a ajuda da rainha, que é a irmã do rei, né? A tia da Zora. E ela nos ajudou, né? Mas agora temos mais coisas a fazer. Então vamos lá. Continuar jogando. Lembrando dos grandes textões que estamos em live na TwitchFoxMane, links na descrição. Quem quiser participar, fique à vontade. Você não tem nada. Vieram para me tomar Campbell. Qualquer dia vocês vão afirmar que o mundo inteiro lhes pertence, mas ainda não tem o que é necessário. Mesmo que conheçam a lenda dos dragões sagrados, o que pensam que podem fazer com ela? Aqui é ela relembrando quando ela contou para o Palpalios e para o Souser que a lenda dos dragões foi ela que contou. Valeu, mestre. Quem nos guiará para uma nova era? É evidente que não são vocês. Ele não é tão ruim porque ele não mata, né? Onde estou? O que aconteceu comigo? Você está em seu quarto, Souser. Você não lembra do que aconteceu? O dragão sagrado despertou. Fui derrotado pelo poder do dragão sagrado? A princesa Zelda deve ter manipulado o dragão sagrado para fazê-lo. Aliás, será que ela está bem? A princesa voltou com o exército rebelde. E isso não é tudo. Campbell já caiu. Eu fiz algo lamentável. Por qual caminho o exército rebelde partiu, Palpalio? Eles estão atrás do dragão sagrado? Por enquanto você precisa se concentrar e descansar. Nós, os generais de Granbelos, defenderemos o Império por agora. Aquele capaz de compreender os sentimentos dos dragões sagrados poderá abrir a porta para uma nova era. Que valito era o dragão sagrado, disse a princesa Zelda. Eu sou aquele que abrirá o caminho para uma nova era. Ouça, Palpalio. Você não deve permitir que o exército rebelde dê mais um passo. É apenas uma questão de tempo até que descubra o que está no coração dos dragões. A lenda dos dragões, a nova era me pertence. Lembrando que Balmuchilagun saiu toda a quinta-feira às 18. E agora teremos mais pessoas novas. A Batalha Aérea de Dragões. Capítulo 8. Além dos distantes céus, encontra-se Mahal. Minha pátria. Eu esqueci do sotaque. Taiko, estamos quase lá. Vamos libertar a terra de Mahal no controle do Império. Ha! Iremos libertá-la, sem dúvida. Ei, Taiko. É divertido observar os céus. Algumas horas se passaram desde então. Mas quantas? Uma hora. Minha cidade natal, Mahal situa-se... Não, vou fazer o sotaque normal pra ele, vai. Tua-se logo além daquelas nuvens. Consigo perceber o suave aroma do lago. É isso aí? Ei, Taiko. Olhar para o céu é um pouco entendiente. Eu não vou ficar pulando várias horas. Uma hora de novo. Ei, Hornet. Você é o guia? Qual longe diria que é pra chegar a Mahal? Algo suspeito no céu. Você não consegue ficar parado? Tô sentindo muito frio. Fox, é hora de você me substituir. Dá uma olhada no céu. Eu irei falar com o Capitão Seidaki sobre a estratégia que vamos realizar em Mahal. São questões antigas. Não nos interrompem. Nada de anormal. Portanto. Uma hora. Vamos, Fox. Vamos. Essa nave é o amor da minha vida. Mas isso não importa. Não olhei para nada além do céu. Susto. Devemos procurar nos céus. Dá um valor em suas posições. Caramba, cara. Você fez um trabalho incrível. Aqui, vou lhe trazer um lanche. Recebeu os cookies caseiros da Zelda. Vai comê-los? Isso é para ser apreciado. Como eles são... São saborosos? Saboroso. Parece que foram feitos para os dragões. Saboroso. Fico feliz em ouvir isso. Ela está vermelhaça. Diga-me, Fox. Posso explorar os céus com você? Avante. É muito difícil ver alguma coisa. Talvez você possa me levantar. O céu. Que cor triste, não é mesmo? É. Qual é o que aconteceu? Ops, desculpe. Ah, soltou um pum. É isso. É a única coisa que eu imagino. Você trabalhou tanto, Fox. Não vai pedir para eu te levantar, não. Aqui, eu trouxe um lanche para você. Obrigado por tudo, Sendak. Estou feliz. Fox. Uau. Se tem nada, eles estão macios. Hã? O que que é isso, cara? Pederastia. O que que é isso? Sendak é muito estranho, velho. Coisa horrível. Finalmente. Algo atípico que está acontecendo. Uma elite. Então, dragões periais, devemos suar alarme? É, vamos ver, né? Isso parece péssimo. Muito ruim. Vimos um batalhão de dragões aéreos imperiais, perto da Foxhip. Temos um batalhão de apoio a caminho do Mahal. O que vamos fazer? O que fazemos? Teremos a chance de entregar... Estrear nossos dragões antes de chegarmos a Mahal. Os dragões inimigos desapareceram nas nuvens. Não podemos fazer muito por aqui. Vamos sofrer para que você defenda. Fox, posso segurar aí em você? Não, para com essa besteira, cara. Ah, Fox, quero mostrar... Ah, silêncio, cara. Não podemos fazer muito por aqui, a não ser torcer por você. Isso não está nada bom. Os dragões imperiais estão vindo para cá. Bom, nós temos um trabalho a fazer com esse dragão, que deve estar muito fraco. Ele não tem nada. Vou dar uma olhada nos meus itens. Vamos lá. Forja gélida. Sirena, não. Levo consigo seis. Cajado, não. Vara curativa, não. O que eu irei fazer... O que eu irei fazer... Eu vou vender tudo isso aqui. O do maternit eu vou deixar. Sirena eu vou deixar. A armadura do maternit eu vou deixar também. A bata e guinifuga eu vou vender também. Tá, beleza. Vamos nas armas. Mas o que você me vende? Então vamos com as armas mesmo. Vou comprar dez dessa. Dez dessa. Pronto. Agora vamos lá. Já que você é a nossa cobaia, já que você não tem nada, né? A forja gélida vai aumentar gelo. Cinco de gelo, tá. Tá. É, ele vai ficar bem feio, tá. Esse dragão, ele fica muito feio. Agora de fogo. Para devoar Jean. E agora a sirena. Pontilac. Porque agora falta só eletricidade. O problema é que eu não tenho nada elétrico. Ainda não tá vendendo. Não tá vendendo ainda. Esse é o problema. Não tenho muito o que fazer. Eu poderia até talvez... Comprar uma arma normal, né? Mas não, nem isso tem. Ah, então vamos lá. Gente, um momentinho. Bom, vamos lá. O que eu falo? O que eu falo, meu filho? Não, alimentar não. Ô, meu Deus do céu. Vamos interceptá-los. Ó, ó. Ah, então vamos lá. Grupo seis. Filho de Zora. Um, 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 um. Aqui, ó. Pronto. Mago. Mago. Vem com o mago. Feiticeiro. Nós temos dois clérigos. Então, a Zelda vai ficar aqui. Sendak vai ficar aqui. Trocou o clérigo ali. A Joy vem pra cá. Troca com a... Com a Zora. É, e a Diana vem aqui pra cima. Deixa eu ver uma coisa. A Zora cuida deles. Então nós temos agora o completo de cavaleiros, infantarias, lanceiros, magos, clérigos, né? A Melbo tá 14, mas eu não quero ela ali, não. O Diabinho, beleza. Não preciso. Eu acho que eu não preciso equipar nada. Certo de fogo, cajada. Também não tem nada pra equipar. Ah, tá. Tem sim, peraí. Aumenta o ataque. Aumenta tudo. É, seria interessante. Perdão. Eu só vou numa missão essa, porque eu quero ver se tem itens a mais agora, tá? Então só um momentinho. Ah, olha aqui, ó. Ah, então a gente conseguiu uma... Uma... Uma loja a mais aqui, ó. Livraria. Tudo do sono. Não! Comprei. E aqui é a loja de cogumelos. Não deve ter nada a mais. Quero ver se cogumelo viu aqui. Eu só queria uma arma elétrica. Não tem uma arma elétrica. Não tem nem armadura elétrica, na verdade. Putz, tem essa, né? Vamos ver. Vamos ver. Hum... Vamos... Cadê esse aqui, né? Opa! Aumenta elétrica. O que ele aumenta? Ah, não. É... Aumenta a eletricidade, só que diminui a agressividade. É muito complicado. É muito complicado. Tá, eu já vou. Bom, então beleza, gente. Eu deixei todos eles, basicamente, com sabedoria 100. A inteligência não muito, velocidade tá alta, sabedoria tá alta. Ah... E com poison alto também, né? Então, assim, teoricamente, nossos dragões estão bem fortes. Então vamos atacar. Ah... É, eu vendi a armadura dele. O mais importante era a armadura. A armadura dele é muito forte. Essa aqui vai ser legal. Derrotar Brandung. Bom, primeiro tudo recua. Recua, porque senão vocês vão acabar com a batalha antes de começar. Se eu não me engano, essa batalha não é fácil, tá? Nível 10, nível 10, nível 10. Eita. Se estiver muito alto, me avise aí, por favor. 600. Das venenoso. 1.200 de dano. Magia Negra, remédio total, terremoto, biônico, queda glacial, eletrovórtice. Vamos ver. 200? Poison de novo. 1.200. Poison tá muito forte. Muito forte. Eletros nível 10. Olha os barcos. Ah, não é só isso não, tá? É isso. Tem tudo isso aqui. Olha o Brandung. Tá, tá bom. Eles têm muita vida. Vamos ver então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Toma. É. A magia, ao invés de dar ataque básico, né? Calma, calma. Dark Magic. Você vai lançar de gelo, você vai lançar de remedy, vai lançar o biotônico, o Funtour. Aí. Biotônico! 200. É bem fraquinho. É bem fraquinho. Ah, ele toma dano então para gelo. Parece rato, né? Bora, Valitora. Bora, Valitora. Valitora. Quanto? 1.300 de XP. Aê, rapaz. Aê, esse dragão é gente boa, cara. Ele tem olhos para essas coisas. Caramba, fortinho, né? Caras venenoso. Ah, deixa eu upar meu elétrico para nível 100 para vocês verem. Eu não consigo chegar perto. Tudo do Poison. É que Poison é mais difícil de você ter... É... Não tem magia branca, é verdade. Ele só usa chuva estelar. É mais difícil de você ter... É... É como ele voa, não vai... É o meteoro passar reto, na verdade. É mais difícil de você ter resistência. Dá ataque físico. Ah, não. Magia negra. Poison. É, eu queria poder chegar aqui e fazer alguma coisa, mas não dá, né? Vamos ver. Tranquilo. Ah, está na hora de nós atacar. Se eu não me engano, terá mais um lanceiro, tá? Aí a gente vai tirar ela. E terá mais um dragão. É, só usar magia, cara. Tem que usar magia física também. E você vai fazer o quê? É, ele vai pesar um pouquinho, viu? Ele já morreu. Agora eu posso vir pra cá. Acho que morreu. Invocação. Invocação. Vou invocar duas vezes, inclusive. Toma. Isso. Cura o inimigo. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Eu acho que você deveria repetir, inclusive. Muito bom. Como você é mais ou menos inútil, né? Porque você só dá cura. E por enquanto você não vai ter uma magia legal de cura. De holy, né? Ó. Deu danão, hein? Precisamos de eletricidade. Não tem como. Mais fraco, ok. Ah! Ele se... Pfff. Inteligente. Retrou em batalha pra se curar. Zero. Toma. Mil. Oh! Acabou a mana, né? Nossa! Não tem chance. Quer ver? Acabou a mana. Acabou a mana de os ataques físicos. Não. Não adianta ter que ficar invocando isso aqui, porque eles são muito fracos. Não é o... A forma final deles. Ainda vai mudar o esquema das zeldas. Agora, será que pega? Porque não tá do ar, né? Não pega. Não pega. Tudo isso aqui é tudo em área, mas fácil dar ataque mesmo, normal. Aê! Aê! Caramba! Quanto de vida ele perdeu! Caraca! Ele perdeu muito de vida. Não posso atacar, né? Porque o dragão tá lá atacando. Mas com você eu posso. Caramba! Acabou! Tomara que ele tenha ataque físico. Aê! É, mas... Isso, mata ele. Ah, sério. É porque tem que ser no físico pra ganhar três vezes o XP. Aê! Viu? Três vezes o XP. Três mil de XP. Nível 13. 13, 14. 13, 12, 14. 13, 11. 11. Ganhamos! Capítulo 9. Marral. Continente dos milagres. Marral. O continente dos milagres. Capítulo 9. Finalmente cheguei a Marral. Olha o que parece que estou de volta. Como será que estão todos por aqui? Certamente há coisas que a gente nunca esquece. Aquele dia fatídico ainda me assombra, minha memória. O dia em que fugir de Marral. Lestad. Eu, Lestad, dominei Marral com as minhas próprias mãos. Estou decepcionado. O que está impedindo vocês, tropas de Marral? E onde está o seu comandante? Onde está o Taiko? Comandante, será uma questão de horas até eles destruírem Marral. E eles destruirão, se não fizermos nada a respeito. Comandante, aguardamos as suas ordens. Vou desafiar Lestad para o duelo. Um a um. Os demais entre vocês podem permanecer atrás e oferecer minha cobertura. Mas isso é um absurdo. Isso apenas o mataria, comandante. Por favor, aguarde, vosso comandante. Lançaremos um ataque preventivo. Então você pode aproveitar a oportunidade para derrubar Lestad. Estais ultrapassando os limites. Quem dá as ordens neste lugar? Eu sou o Taiko, comandante das tropas de Marral. Mas. Ordeni. Ordeno que se calhe. Sou um soldado. Proteger o povo de Marral é minha única prioridade. Lutarei para defender os mesmos que custe a minha vida. Nossa luta eu pulei. Foi mal. Ainda assim. Por hora. Basta. Céus. Selene. Taiko. Eu concordo com os soldados. Até mesmo você é conivente com eles. Estou pronto para me sacrificar. Sacrificar a minha vida para defender Marral. Se eu não fizer, quem o fará? Você não é forte o suficiente para derrotar Lestad. Em um duelo de um contra um. Padame, como ousa dizer isso? Eu nunca fui tão insultado. Você está tentando dizer que existe alguém que pode me derrotar em toda Marral? Sou o cavaleiro mais forte de Marral. Se eu entregar meu orgulho a isso, minha vida perderá o seu. Sonho. Sinto muito, meu amor. Marral está fadando a perder essa guerra. Mas mesmo se o perdermos, chegará o dia em que poderíamos destruir o Império. Quero ter certeza de que você estará vivo quando esse dia chegar. E o que Marral precisará agora. É que a defendamos permanecendo unida. Vai em frente. Certo. Lúcio, faço o possível. E não deixo o Taiko em suas mãos. Eu deixo o Taiko em suas mãos. Que assim seja. Ela protegeu o marido dela. Olha só. Vamos Lestad. Olhar em chão. Hum? É. Isso não tem o menor efeito sobre mim. O que há com o Taiko? Onde está o Taiko? O cavaleiro mais famoso de Marral. Hum? Uau. Paldição, Taiko. Você está com tanto medo de mim que saiu correndo. Quando os cavaleiros de Marral descobriram, eles ficaram desmoralizados. Você está errado. Ele não é como você disse. Ele não é esse tipo de homem. Ele é exatamente esse tipo de homem. Porra. Ah! Fica rodando no mundo. Não consegui protegê-los. Nem Marral. A cidade onde nasci. Nem o Palácio de Marral. Nem os soldados que foram confiados a meus cuidados. Nem mesmo minha amada esposa. Eu não consegui proteger ninguém. Nenhum deles. Essa tristeza jamais se esquece. Tudo bem aí, Fábio? Um abraço. Eu dei um baita grito. Não dei? Me desculpe por isso. Fox, posso te perguntar uma coisa? Existe alguém que você ama? Alguém que você sente que precisa proteger? Sim. Bendito seja. Não há nada que faça alguém mais feliz do que ter uma pessoa que ama. Valorize-a. Pois se você ia perder, seria a coisa mais dolorosa que ia acontecer. Você acabaria sendo covarde, como eu. Se tal infortúnio você batesse sobre você. Fica a dica. Chegamos a Marral. Chuvinha. Olha que legal. Conseguimos se chegar a Marral. Vamos nos preparar para pousar? Taiko aparece. Um pouco mais exaltado que o habitual. Não acha? Não estou surpreso. Taiko era conhecido como o primeiro cavaleiro de Marral, antes que ele fosse destruído. Eu sou o cavaleiro número um de cana. Eu disse que esse aspecto somos parecidos. Aposto que o mesmo sentimento de arrependimento estimula. Veja. Quando o Império atacou Marral, ouvi dizer que eles fizeram alguns truques particularmente sujos. O que devemos fazer, Fox? Se não jogarmos sujo, testaremos em desvantagem. Como você pode falar assim, Sendak? Meu próprio mestre. Não importa se nossa oportunidade... Se nosso oponente não está sujo. Vamos defender contra ele com honra. É isso que significa ser o cavaleiro. Eu vou botar meu dragão. Por acaso você não conhece algum truque sujo, Fox? Não conheço. É um cara que joga limpo. Estamos presos a pousar. Por isso que eu vim aqui... Não tem nada elétrico, né? Opa. Não tem nada... Ô, 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 ô... Ah, mas... Ah... O que caro, né, filho? Ah, já vou. Vamos lá, gente. Eu planejei uma estratégia para Marralto. Você quer ouvir? Certo. Em primeiro lugar, deixe-me deslumbrar o mapa de Marralto. Esse mapa cobre toda a área de Marralto. Ah, eu me lembro desse. Enorme esse mapa. Nele podemos ver que existe uma barragem localizada aqui, que não é mais utilizada. Se conseguíssemos atrair o inimigo até este ponto, sob o leito da represa, poderemos abrir as comportas e a água da represa esmagaria o inimigo. É interessante. O que você acha? Vamos começar o ataque? Ataca. Já equipei tudo, né? Só que eu preciso, pelo menos, de uma... De uma armadura de uma... Bom, tá. Bora, bora. Esse aqui eu me lembro que é complicado, meu amigo. Complicado. Nesta de, aqui onde fomos, onde nos conhecemos, acumulei uma saia de vingança contra ti, desde que vivencesse aquele dia, mas agora você vai pagar com isso com a sua vida. É, eu... Eu vou mandar você lá em cima. E vou mandar vocês pra cá. A nível 15 não tá tão alta assim. Vou esperar todos eles chegarem aqui. Acho que eles não vão fazer nada. Já volto, gente. Pronto, gente. Já estamos na ponte aqui. Se eu não me engano, eles são bem fortinhos, tá? Meu 20. Dá pra brincar, não. É, os canhões não tem chance, né? Eu imaginei que já ia começar o ataque. É que eu não queria que eles começassem o ataque agora. Agora, agora. Pois é, vocês podem voarem. Mesmo assim, vocês ficam na ponte. Incrível, né? Outros, mas eu também mandei a pior pra dar um raio na represa, né? Ó, magia de quake. Assim, você não precisa da represa aberta pra matar eles. Mas dá uma ajudinha, né? Porque é muita água, né? Ele dá um dano em todo mundo, tá? Agora também não adianta de lá. Mas não é fácil. Tem muito healer aqui. Tem muito healer aqui. Vamos ver. Você tem algum elemento? Não. Não. Ele também tá forte agora, né? Vamos ver. Ele já morreu, já. Perfeito. Muito XP. Esse também tava com 10 de HP. Pronto. Será que agora vai? Aê! Olha, ela atacando todo mundo. Ó! Não é ruim, não, tá? Ah, assim, eles são magos. Então, eles são magos brancos. Ou seja, eles têm magia de cura. Só que, no caso da Square, quem é mago de cura, quem é mago branco, né? Eles conseguem usar magias de dano também. As magias de dano deles são conhecidas como Holy, por exemplo, no estilo Final Fantasy, né? Que, ou seja, você não só cura. Não, você também dá dano, filho. Meu Deus. Pô, matou todo mundo. Seis mil e seiscentos de experiência, pelo amor de Deus, cara. Seis mil e duzentos, tanto faz. Não vai matar todo mundo, mas já era. Já tirou a metade da vida. Os rios podem até tentar fazer alguma coisa. Não vão conseguir, não. Vamos ver o nosso terremoto. Setecentos. Não é fraco, não. Tem New Game mais. Vocês sabem o que é ter New Game mais. Valitura. Ah, pegou dois, tá bom. Vão. Realmente matou, né? Aham, nananana. Não vou nem abrir a represa, tá? Exorcismo é death? Não, né? Death é uma magia, de novo. No estilo da Square, onde você morre. Se pegar dessa ideia com... Se for com sucesso, você morre. Olha, galera, um XPzinho, né? Meu amigo. Porra, eu. Difícil, hein? Valitra. Valitra. Boa. Será que você precisa ficar do lado do inimigo pra poder curar? Ah, eu vou quebrar a represa, vai. Apesar que ela... Bom, ele falou que não é mais usada, né? Um. Um momentinho, gente. Rapidinho. Alô, ok. Forte. Se eu abrir a represa aqui, algumas pessoas vão tomar dano. Nem preciso abrir a represa. Eu não vou fazer isso. Vamos ganhar de forma limpa. Ah, 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 ah. Nível 3. Só uma pessoa vai... Vai enfrentar ele. Não mata ele. Não mata ele. Não mata ele. Boa. Petrificado. 3.000 Ainda dá pra dar um dano Vamos ver quanto que ele vai dar de dano agora Ah, mas por que você quer matar com ele? Por causa da história Mas não precisa É, você não é bom o suficiente 4.000 14.000 15.000 15.000 16.000 13.000 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.000 16.000 17.000 16.000 Mas talvez um dia, seu coração possa me perdoar. Vamos lá. A Ponte do Arco-Íris Marral, continente dos milagres. Não se sabe exatamente quando Marral começou a ser conhecida por esse nome. As estações são sempre amenas e há um grande... o quê? Aqueles que vivem lá são puros de coração. Em todas as lagoas de Orelos, ela é famosa por uma coisa. É uma lagoa de beleza deslumbrante que talvez seja por isso que as pessoas... Uma ponte situada sobre Arco-Íris conhecida como a Ponte do Arco-Íris. É um local popular em Marral, usado para a plataforma de observação visitada por jovens casais de dia e noite. Dizem que se você ver o Arco-Íris daquela, seus desejos se tornarão realidade. Mas não se sabe de ninguém que afirma ter observado o Arco-Íris ali nem mesmo. E aí, tem alguém aí? Não há ninguém aqui. Se você me ouvir, me responda. Isso parece ruim. Não há ninguém. Esse lugar deve ter sido atacado pelo Império também. É, isso é péssimo. Droga, maldito Império. O que devemos fazer agora? Certo, onde está Tark? Tem um mau pressentimento sobre isso. Chame isso de intuição de velho. Eu vou encontrar o Tark. Fox, vai e inspeciona novamente. Não esperávamos que alguém estivesse lá. Doce. Don Juan, o exército rebelde? Luke? É Luke? É você? Ah, nossa! Me lembrei desse bicho. Don Juan, você está bem? Por quê? Por que você está aqui, Marral? Achei que era capaz de esquecer as memórias que compartilhamos, mas não consegui. Vocês vão ver o que é o nome, Don Juan. Podemos deixar a conversa para depois, Don Juan. Vamos lá, por favor. Neste momento, precisamos de toda a ajuda possível. Empréstimo sua força para que possamos destruir o Império. Não me deixes pela colina de Ubeda, Luke. No final, você também não poderia me esquecer. E você queria ver meu rosto novamente, mesmo que fosse apenas olhando para ele nas sombras, nas escondidas. Você não parou de sofrer, até que já sucumbiu. Você veio para o Marral. Você veio ver Don Juan mais uma vez. Estou errado? Você pode não acreditar pela minha aparência, mas eu posso ver seu coração. Eu vejo por dentro como se estivesse olhando através de uma vidraça. Você está errado. Você precisa ouvir o que eu digo. Luke, você não precisa ser tão tímida. Não continue escondendo isso de mim. Embora eu não possa negar a verdade, é que foi isso que me fez apaixonar na primeira vista. Ei, qual é? O que você está falando? Isso não é a questão. Contemple. O Lago de Marral. Eu sempre contemplei esse lado. Sim, Luke. Eu sempre olho para este lago. Olho para ele e me faz lembrar do seu rosto. É tudo o que eu posso te dizer. Você não mudou nada depois de todos esses anos. É alguma coisa sobre você que... Ao cair da noite, aproximo-me da superfície da água. Sorri como você. Sim, do jeito que você sorri agora. E eu sussurro suavemente como murmúrio. Luke, eu pertenço a você. Onde você vai estar? Onde você vai estar fazendo agora? O que você vai estar? Será que você vai correr? Vai correr tudo bem? Porque sim, eu estou bem. Sim, isso é verdade. Mas no fundo do meu coração, como este lago, estou triste. Jamais poderei esquecer o seu sorriso. Eu pensei todo esse tempo que passaria dos meus dias de solidão. Toma. Seu idiota. Ei, o que eu fiz? Por quê? Não! Ah! Vamos lá, gente. Você quer o Dayload. Você é viajante, desculpe, mas você pode me ajudar? Sim. Obrigado. Você salvou minha miserável vida. Pode ao menos dizer-me o seu nome? Uau, não acredito. Você é o Fox, o comandante do Esquadrão de Dragões de Batalha de Cana, certo? Há muito tempo ouço rumores sobre você. Soltou um Juan de Marral. Eles me chamam de Homem Galante com Coração Puro. Não é como se eu estivesse tentando ser um cara galante. As pessoas me vençam. Ou me dizia que Tycho se juntou ao seu exército rebelde. O mundo é um lugar turbulento. Turbulento. E é por isso que eu, Don Juan, Homem Galante e Puro, quero me juntar a você. Ah, sim, sim, te entendo. Sério? Você precisa tanto de mim? Então eu terei o prazer em ajudar. Gianni, Don Juan! Ah, olha quem está aqui, Gianni, a soldada de armadura leve. Como vai? Você está muito bonita. Agora eu não tenho tempo para suas frases de efeito. Há questões mais importantes a serem atendidas. Tycho entrou no Palácio do Esplendor, onde Lestad está nesse momento. Lestad, do Império? Enquanto eu estiver ao seu lado, nada terá que ter medo do Império. É só isso que estou dizendo. Você não me ouviu? Já disse que não há tempo para isso agora. Matelite de cana fez o que pode para aliviar a pressão sobre o assunto, mas precisamos chegar lá imediatamente. Ah, não fique constrangida, Gianni. Você não conseguiu resistir ao seu desejo de ver o meu rosto novamente, não é? Foi isso, certo? E você se pergunta, como ele sabe? Foi porque eu li seu coração. Vejo dentro dele como se estivesse contemplando de outro lado de uma vidraça. Você está me dando nos nervos. Estou cansado de ouvir a mesma frase de sempre. Ei, o que eu fiz? Por quê? Estamos saindo agora. Vamos nos posicionar lá. Vejo vocês quando estiverem prontos. É, comandante, poderem me dar uma mãozinha novamente? Você vai salvar Dom Juan, um homem galante do coração puro? Claro, né? O dinheiro é uma gracinha, não é? Mas ele é tão tímido. É difícil estar rodeado de mulheres que estão em cima de você sempre. Ah, eu ouvi os robôs sobre os dragões de batalha de carna, minha mãe. Elas... Eles são realmente impressionantes, não são? Tá, agora... Pera aí... Geoerva. Se eu não me engano, não é agora, agora, agora que a gente vai poder explorar a cidade. Ainda tem mais alguns personagens a pegar. A mão esquerda. O bom de eu já fazer a exploração é que depois a gente só precisa falar com as pessoas. Não precisará explorar o... Ficar explorando sempre. Tem alguma coisa nova? Ah, tem o sabre elétrico, mas não é bem isso que eu quero. Já volto, gente. Bom, gente, vamos lá. Tá muito frio, acho que eu vou pegar o respirar. Vamos atacar agora? Ah, sim. Olha aqui os bausinhos, ó. Agora nós temos mais um lanceiro. E agora sim, o lanceiro, no caso, né? Podemos deixar ele... Vou deixar o filho de Zora primeiro. Pode deixar o Reeve, vai. Aí nós temos duas infantarias leves. A infantaria leve, por enquanto, eu vou deixar com a Zelda. Mas eu me lembro... Não era com eles... Bom... Vamos lá. Vamos lá. Essas estátuas aqui, elas são... Elas são perigosas. E meus dragões também, tá? Não vou conseguir fazer nada ali. Será? Pegou. É, não é muito forte, infelizmente Se eu não me engano, esses gárgulas dão itens, tá? Opa! Ah, tá bom Tá bom, eu respeitei Ah, já vai morrer, eu vou só no ataque básico mesmo Pronto É legal, né, que esse jogo, ele tem o turno, ele tem as batalhas Né, é claro que a gente tá acelerando, senão vai ficar bem, bem chatinho, né? Só que ele também consegue colocar muito tempo em história, isso é legal pra caramba Nossa Eu acho que vai chegar lá Legal, tem muita fala, tem muita coisa pra você explorar, muita coisa pra você fazer Isso tudo num jogo, num jogo de quase 30 anos atrás, cara, é inacreditável, é inacreditável Inacreditável, podem falar o que vocês quiserem, mas é inacreditável Comparando aos jogos que nós temos aqui Hoje nós temos jogos de jogabilidade Basicamente É, não muito ruins, né? É Não, hoje temos jogos de jogabilidade que é tipo Você consegue fazer uma mais, né? Tipo Você tem o roguelite ali Qual é o roguelite? É o Survivors, né? Ah, beleza, você tem o Survivors Mas nessa época Que onde tem roguelite, você vai fazer das runs, tal, pá Nessa época aqui você já tinha Reset Né? O New Game+, Você tinha o Grind Você tinha diferentes formas de dragões Mudando formações Você fala assim, ah, um jogo tem nada a ver com o outro Exatamente, né? Tipo, 30 anos atrás, meu amigo 30 anos atrás 30 anos atrás E já tinha um jogo onde você fala assim Meu, eu fechei a história Eu posso continuar jogando de uma maneira Diferente e tal? Ah, pode, como? Você faz o New Game+, e acabou É isso Aí no Chrono Trigger também Olha, tem 270 finais diferentes Que você pode fazer E Superboss E isso e aquilo Você entendeu? A dimensão do jogo é enorme Enorme Aí hoje você tem jogos Que tem 10 horas de jogabilidade Uma história porca Né? Uma história que só está lá por estar Ou é modificada Pra atender certos padrões E a jogabilidade é tipo Ah, legalzinho Ou olha, só vai demorar Porque você tem que passar tudo Isso e aquilo Aqui ele demora por causa dos turnos, né? Tem as animações Não pulam, nem nada Mas, sabe? É complicado, cara É complicado Eu ficaria louco Eu espero muito Mas muito mesmo Que tenha um Barrabo de Lagoon por aí Eu não estou sabendo Né? Que é estilo Fire Emblem Symphony of War e tal Eu gostaria muito Que o Symphony of War Ele partisse Já que ele tem dragões, né? Ele partisse pra uma Eu vou até falar Uma cópia direta Do Barrabo de Lagoon Eu não ligo Um remake desse jogo Adicionando mais e mais coisas também Nossa senhora Ele é animal Animal Mas assim Me dá tudo O que ele tem E mais um pouco E não tipo Ah, eu vou tirar isso Porque ele é adequado Ou isso Porque é muito chato Ou isso Porque isso e aquilo Não Me dá tudo Que esse jogo tem Remake Não se tira Se melhora Né? Que é que nem o Você vê vários remakes aí Nossa, o Resident Evil 3 Cara, ficou horrível Não tem nada a ver Com o jogo Antigo O O Resident Evil 4 Tiraram alguns detalhes Simplificaram pra caramba O Toby Hader Eles avisaram lá Olha, talvez aí Na época desse jogo Tem algumas denominações Que são consideradas racistas Isso e aquilo Aí eles falaram Com a imagem Que aparece lá No começo Do Do jogo Pra Para não Alterarmos Pra não mexer No Pra não mexer No jogo original Nós decidimos Manter Todos os diálogos Tudo que acontece No jogo Mas esteja ciente Que Pra Hoje em dia Isso pode Não soar Tão adequado Para algumas pessoas Frescas Que derretem Na chuva Mas enfim Entendeu? Então é legal Tipo, não mexe no jogo Não mexe Não mexe E sobre sequência Né? Tipo, jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 Por aí Tipo, Call of Duty 1 2, 3, 4 Aprimore Pegue o jogo Que já é E adicione Mais coisa Né? Melhore e adicione Melhore e adicione Pronto, você tem uma sequência Pra mim ainda Tipo, o Banjo Tuie, cara O Banjo Cazói Ele foi uma coisa Assim, animal Vários mundos Coleta tom Um monte de coisa O 2 Ele foi um baita Um overworld Um monte de mundo Interconectado Com um monte De habilidade Com mecânica a mais Com golpe a mais Fazendo isso e aquilo Ou seja Você jogou um Você jogou tudo Você quer mais Sai o 2 E você tem mais Daquilo É legal, né? As coisas não foram removidas É É, mesmo assim Mesmo assim É Não Não se muda Não se muda Não se muda É, não é Isso não é aquele caso de Entretanto Na verdade Não Não é o mesmo jogo Ponto Não é o mesmo jogo Não é Teve coisa removida Aí você fala assim Ah, melhorou? Cara Não Não Ah, ele tá mais adequado Pra hoje em dia O gráfico melhorou O que seja Eu assisti Putz Eu não gostei Porque tem nada a ver Hein? Já o 2 Eu não só assisti Como eu joguei Inclusive eu joguei O lado A O lado B Eu nem lembrava Que eu tinha jogado Pra vocês terem uma ideia Sabe? Isso que é legal Sabe? É sempre você ter Mais E não você Criar o negócio E ter menos Não faz sentido Ah, não Pegou? Ah, saco É, esquece os baús lá Nem pensem nisso Mas, quem sabe Pelo menos o Secret of Mana É que não tem português Eu vou ver se tem alguma tradução Eu queria muito trazer o Secret of Mana Pra vocês Nossa, eu joguei tanto no Super Nintendo Vai tanto, vai tanto, vai tanto Esse jogo Assim que nem o Barrabbit Logo Eu joguei muito aquele jogo Muito Joguei muito aquele jogo Vai pra lá, Zé Não Paginha negra Eletrovórtice E pum Pelo, não tem um desses gárgulas Que me dá alguma coisa Mata ele, não Mata ele, não Pois olha isso Ah, sério? Que isso cura eles? Eu vou saber que o Meteoro cura os caras Cara, Congregate Eu não me conformo ainda Congregate era uma plataforma Tão boa pra jogo Tinha tanta coisa Tinha tanto jogo Assim Único Tanto jogo único Então mata ele Mata ele Olha só Tá aí uma coisa que eu não sabia Ele pegou o dragão Ele pegou o item Não mata ele Espera Rá, 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 nível 4 Muito boa esse nome de magia As taças de pedra são assombradas Usa magia de raios para destruir Meu amigo, já foi É, o Synchronous of Mana Que também tem square, tá gente? É, tem que ver Tradução da Da comunidade Nossa, o Synchronous of Mana Joguei muito Muito Você pode sair da frente É bom, matou Vai Tá bom Pegue Ué Não pode ser Eu, Lestat Maldição Paldito Todos ganham 4.500 15 Aham 16, 17 Tá ruim não Nossa, os dragões estão nível 24 A chuva parou Selene Derrotei o Lestat Fiz isso por você e pelas pessoas de Pahal Você me perdoa agora? Selene Querido Selene Querido, você me fez uma promessa E você cumpriu sua promessa, não é? Selene Obrigado, meu amor Lembra dos dias que passamos aqui? Sempre vinhamos a este lugar Você dizia Vamos procurar o arco-íris Lembra? E quando o arco-íris não apareceu Você ficava tão frustrado Será que nunca vai aparecer o maldito arco-íris? Você gritava Nunca, caramba Mas eu aproveitava a cada momento Mas nós compartilhamos memórias tão boas Selene Ei, querido Você se tornou um grande guerreiro, não é? Fox e Materiti de Cana São companheiros muito fortes e bonitos Mas aos meus olhos Você é o mais bonito Embora eu tenha escondido um segredo No dia que Marral foi atacada Eu estava grávida do seu filho Sinto muito por não ter te contado Naquela época Sua mente estava sempre ocupada Com o império Com a guerra Eu não queria te preocupar com algo Que estava fora do seu controle A verdade é que eu estava ansiosa Para te contar sobre o nosso filho Eu estou ansiosa Para te dar as notícias Mas você sempre estava tão preocupado Com o Marral Eu nunca consegui te contar Eu até pensei em nomes Se fosse um menino Eu chamaria de Shogun Se fosse uma menina Eu chamaria de Chico Ó Arco-Íris Arco-Íris? Só Arco-Íris, querido Eu estava tão ansiosa Para ver esses Arco-Íris Com você enquanto estivesse vivo Agora eles estão aqui Eu finalmente consegui o que desejava De qualquer forma Dizem que quem viu Arco-Íris Terá o desejo realizado, lembra? Bem, esse é o meu desejo O desejo de que as pessoas de todo mundo Viva em paz Sem guerra e conflito Espero que se torne realidade E você, querido? Seu desejo Eu farei com o setor de realidade Ele não fez um pedido É, então morreu a mãe e o filho Mas beleza, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Continuam compartilhadas A inscrição O canal vai ficar caro de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima